Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais um Brasil das Gerais. Hoje vamos conhecer o programa Afromineiridades, o primeiro passo para o registro da cultura negra como patrimônio do Estado. Vem com a gente, o BG já está no ar. Parte fundamental da identidade cultural de Minas, o povo negro está sendo celebrado pelo programa Afromineiridades. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e visa compreender e reconhecer as contribuições dos grupos de matriz africana que formam as culturas mineiras. As ações reúnem lideranças negras, comunidades quilombolas e povos de terreiro que vão mostrar toda a riqueza e complexidade dessa cultura. Para falar sobre essa iniciativa tão importante, convidamos a Leda Maria Martins, que é doutora em letras e pesquisadora dos saberes africanos, e a Débora Raíza Silva, que é gerente de patrimônio cultural e material do IEFA. Olá, muito bem-vindas, que alegria recebê-las aqui, muito obrigada pela presença. Obrigada, é um prazer estar com você, Patrícia. Obrigada, Patrícia, pelo convite e por poder falar do programa para todos. Ah, o prazer é todo nosso. Leda, para a gente começar essa conversa, o que podemos chamar de afromineiridade? Patrícia, esse termo é muito interessante, né? Eu não saberia conotá-lo afromineiridade exatamente, mas eu diria que a cultura afro é uma das mais importantes na formação do Brasil e, particularmente, na formação de Minas Gerais. Minas Gerais é um celeiro das manifestações culturais de matrizes banto. E são várias, são muito sofisticadas, complexas, e dentre elas o reinado. O reinado talvez seja uma das mais fortes presenças banto em Minas Gerais. E, de certo modo, eu acho que constrói toda a paisagem cultural de Minas Gerais. E o que a cultura afro de Minas tem de diferente da cultura afro de outros estados, Leda? Eu não sei se é diferente, porque os povos banto são os primeiros a serem trazidos à sua rebelia para o Brasil. E, na verdade, a civilização africana no Brasil, o que civiliza o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, são os povos banto, primeiro, que são trazidos primeiro. Então, nós temos manifestações banto em todo o Brasil. E estão em vários aspectos da cultura. Eles estão na música, estão na dança, estão na religiosidade, estão nas técnicas, ciências, arquitetura, engenharia, filosofia. Então, os bantos, na verdade, são responsáveis por essa grade, gradiência civilizatória em todo o Brasil. Em Minas Gerais, também, todo esse saber banto também matiza as terras de Minas Gerais e são essenciais na formação cultural das Minas Gerais. E também, como eu disse, Patrícia, em vários aspectos da cultura. Um dos aspectos que talvez distingue Minas é que aqui se dissemina por todo o Estado os reinados que algumas pessoas conhecem como congados, que é um termo mais genérico. Nós temos ultimamente preferido voltar ao termo reinado, que é de uma complexidade muito grande e muito pouco ainda conhecido em sua estrutura em Minas Gerais. Débora, e esse programa da Secretaria de Cultura de Minas Gerais, que também leva o nome de Afro-Mineiridade. Conta pra gente mais sobre ele. É importante retomar a questão que a professora colocou sobre o conceito de Afro-Mineiridade. Esse é um conceito em construção e também em disputa. Então, é isso. Será que existe uma cultura Afro em Minas Gerais ou só de Minas Gerais? A gente está falando de uma cultura, como foi dito, plural, diversa e que está espalhada por toda Minas Gerais, por todo o Brasil, da herança africana. Então, a ideia do programa Afro-Mineiridade é discutir como fazer a proteção e a salvaguarda das culturas de matriz afro e que foram por anos e anos relegadas aí, ficaram de lado das ações de proteção do patrimônio. Então, a proposta é fazer um programa que seja perene e que ao longo dos anos ele vai executando diferentes ações. Então, a princípio, as ações estão de forma mais ampliada dentro do IEFA, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, com os quais a gente tem um eixo específico de proteção dos congados. Então, estamos no processo de registro e reconhecimento dos reinados e congados de Minas. E, por fim, o mapeamento e a identificação dos povos e casas de terreiro de matriz afro-religiosa em Minas Gerais também. E, por fim, os quilombos ou comunidades quilombolas que estão situadas em contexto urbano. Então, a ideia é que esse programa tenha vários eixos, vários campos de atuação. E uma das coisas importantes desse programa é que ele tem sido construído em conjunto, em parceria com as lideranças quilombolas, pais e mães de santo, rainhas, capitães, enfim, pessoas que são referência para os reinados. E a ideia, a gente criou um grupo de trabalho, que ele é constituído por várias pessoas representativas da cultura afro-religiosa. gerais e nós temos trabalhado, então, na execução e validação dessas propostas dentro do programa. A ideia é que saia, por exemplo, editais via Seculti também para as políticas vinculadas à cultura afro-religiosa também. Que bacana. E agora, em maio, foi comemorada a Noite da Libertação, que reuniu vários terreiros de Umbanda. Foi emocionante. Os tambores e berimbals dão o tom do clima de festa. Comemoração para celebrar a união dos terreiros de Umbanda, que se encontram novamente após dois anos sem a Noite da Libertação por causa da pandemia. São 40 anos em que os participantes se vestem de branco e colocam guias no pescoço. A religião surgiu no Brasil em 1908, misturando elementos de candomblé, do espiritismo e do catolicismo. Essa junção de elementos, o sincretismo, fica clara na colocação de imagens sacras católicas junto com os pretos velhos, as representações dos ancestrais africanos. É uma religião de família, passada de geração em geração. Rafaela nasceu no terreiro e é neta de mãe de santo. Ah, é muita emoção e de muito orgulho de poder estar dançando e representando os nossos ancestrais. Estar vivendo essa arte e essa cultura é extremamente incrível. Os secados são claros nas faixas. Apesar de professar o amor e a caridade, a Umbanda ainda desperta medo e ódio. A Umbanda em si não é para fazer maldade para as pessoas, sabe? Muita gente, igual nessa pandemia, eu fui muito procurada, sabe? Porque o pessoal estava com medo, sem saber o que era essa pandemia, sabe? Aí a gente tem sempre uma palavra de carinho, uma palavra de amor, sabe? E saíam todos satisfeitos. Ai, que lindo! Reportagem aí do nosso colega Paolo Xavier. Parabéns! Leda, não tem como falar de tradições africanas aqui em Minas sem falar também de sincretismo religioso no Brasil, de forma geral, e de intolerância religiosa, como a gente viu que ainda acontece. Por quê? Que mesmo com todo esse sincretismo a gente ainda enfrenta esse tipo de problema. Patrícia, sincretismo é só um dos modos de transcriação das culturas negras das Américas. Não é o único, nem todas as manifestações dos saberes africanos no Brasil são sincretismo. Em um dos meus livros eu falo muito disso, de que nós temos outros modos de transcriação das culturas. Mas o importante é dizermos o seguinte, outra coisa que eu falo muito também, nós precisamos de respeito. Tolerância, eu costumo brincar, tolerância a gente tolera uma dor de cabeça. Em relação às alteridades, sejam elas religiosas, de gênero, sexualidade, étnicas, nós precisamos no Brasil é criar respeito. As religiões de matrizes africanas sempre foram identificadas como se fossem demoníacas, não são, são religiões ecológicas, são religiões que pregam o bem, o amor à coletividade, o compartilhamento de saberes, o compartilhamento nas convivências. Então são religiões que foram demonizadas pelo colonizador. O Brasil é um dos países mais preconceituosos e racistas do mundo. Daí a importância desse tipo de iniciativa que vocês estão fazendo aí, né, por meio do IEF e da Secult, né, Débora, de levar mais informação para todo mundo. Uma das principais questões apontadas pelo grupo de trabalho africana e minoridade é exatamente a questão do racismo religioso, né, e do racismo enquanto etnia também, né. Então a gente recebe, por exemplo, a gente teve um fórum de escuta e de discussão com as comunidades quilombolas em contexto urbano e como o racismo ele está presente, né, tanto nas populações que nem professam alguma matriz afro-religiosa, porque hoje a gente tem, né, também alguns quilombos que estão em contexto urbano e que não, e que são evangélicos, enfim, mesmo assim, sofrem o racismo e como que isso é muito mais pesado e doloroso nas comunidades afro-religiosas que tem ali o seu sagrado sendo constantemente quebrado, violado, né. Então um dos bens culturais que são protegidos em Minas Gerais pelo Estado é a comunidade de Manzo, em Guzo Caiango, que é em Belo Horizonte. E uma das principais motivações para a proteção desse quilombo foi exatamente a violação dos direitos humanos e do seu sagrado, né, onde eles tiveram quartos de santo quebrados, enfim, pelo próprio poder público, né. E, então, o registro, o reconhecimento com o patrimônio veio como uma forma também de reparação, né, desses traumas e dessas violações. E, também, por via da proteção patrimonial, a gente teve a regularização fundiária desse território que está situado em Belo Horizonte. A gente ainda tem muito para a gente conversar e refletir, mas chegou a hora do nosso intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre afromineiridades e como nós podemos ajudar na preservação da cultura afromineira aqui no Estado e no Brasil. Já, já. Brasil da Gerais está de volta conversando hoje sobre afromineiridades com a Leda Maria Martins, que é doutora em Letras e pesquisadora dos saberes africanos e a Débora Raíza Silva, que é gerente de Patrimônio Cultural Imaterial do IEFA. Débora, que outros exemplos você pode dar para a gente da herança africana no Estado aqui de Minas Gerais? Na verdade, até a professora pode comentar sobre isso. Se nós formos pensar na nossa cultura como um todo, tudo é afromineiro. Toda a nossa construção como identidade, como memória, enfim, ela é afromineira. Então, é até difícil dizer o que não é cultura que tem matriz africana em Minas Gerais. Mas o IEFA, ele tem atuado com algumas proteções, alguns processos de reconhecimento. Por exemplo, em 2013, foi registrado como patrimônio a festa de Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos de Chapada do Norte. Logo depois, a gente teve o reconhecimento da comunidade quilombola dos Arturos, que fica no município de Contagem, e que também o reinado e a devoção à Nossa Senhora do Rosário é central na comunidade. Logo em seguida, a gente teve um inventário da bacia do Rio São Francisco, onde várias tradições africanas e afromineiras foram inventariadas nesse processo. Por exemplo, a dança de São Gonçalo, também processos ligados ao Congados, aos reinados. A gente tem, em 2016, o reconhecimento das folias de Minas, que, embora não seja tão pensado no contexto afromineiro, muitas folias são majoritariamente negras, estão em comunidades quilombolas, e tem toda uma referência também na cultura negra. Em seguida, a gente tem o registro das violas, o modo de fazer e tocar violas em Minas Gerais, que, do mesmo modo, tem uma herança africana muito forte. Há um primeiro momento, você pensa que a viola portuguesa, mas os tocadores de viola e de instrumentos no século XVIII, XIX, eram, sobretudo, pessoas negras. E, em seguida, a gente tem o registro da comunidade Manzo, como eu já falei, foi também em 2018, que foi o primeiro reconhecimento de comunidade de terreiro em Minas Gerais, e o registro da artesanato em barro do Vale de Jequitinhonha, onde também as comunidades são majoritariamente negras, e o vínculo com a produção da cerâmica, também, embora seja indígena, também tem um processo vinculado à cultura africana. A gente poderia listar vários, o IEFA tem pedido registro, por exemplo, dos clubes sociais negros, do Jongo, que é uma matriz também, a capoeira, enfim. Nós temos uma diversidade onde a cultura africana é mais visualmente identificada, e outras onde ela é parte integrante também. Então, hoje, a gente está, por exemplo, no reconhecimento da cozinha mineira, onde a culinária africana, ela é basilar, né? O consumo do milho, da mandioca é basilar da nossa alimentação. Então, eu acho que a gente poderia falar praticamente de todas as nossas manifestações culturais com essa vinculação afro-mineira, né? E, Leda, você também é rainha de Nossa Senhora das Mercês, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, no Jatobá, em Belo Horizonte. Conta pra gente que título é esse, que honraria é essa? Isso é uma bênção, na verdade, né? Eu pertenço ao reinado do Jatobá desde criança. Então, toda a minha vida é uma vida de congadeira, sempre dentro da mesma comunidade, né? Do Reinaldo de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá. E minha mãe foi rainha de Nossa Senhora das Mercês, e com o falecimento dela, em 2005, a Irmandade me convidou para assumir o lugar dela. E aqui estou, né? É uma... A função de rainha dentro dos reinados é muito diversa das monarquias europeias, né? A nossa função é uma função sagrada, muito ligada às mediações entre o humano e o divino. Cabe à rainha, além das várias outras funções, ouvir, orar, rezar, ajudar em tudo que é possível, orientar, né? E buscar sempre a harmonia. Então, na verdade, é uma função que me honra muito, é vitalícia, e que me dá muita felicidade, né? Dentro dessa Irmandade, que é uma das... O Reinaldo de Jatobá é o reinado mais antigo de Belo Horizonte, tomado como patrimônio pelas que da área de cultura da cidade. E é uma comunidade já de quase 150 anos que tem este reinado, e que ser rainha da Irmandade é, para mim, assim, uma... Eu diria sempre, né? Digo sempre, é uma benção, porque é algo que nos constitui, né? Na verdade, ser reinadeira, ser congadeira é uma escola de vida. E a gente recebeu o depoimento da Isabel Casimira, a Belinha, que é rainha da Federação dos Reinados do Estado de Minas Gerais. Oh, Senhora do Rosário, Virgem Santa Milagrosa, livrai-nos dos inimigos, minha santa poderosa. Essa casa foi fundada por minha avó, Maria Casimira, primeira rainha dessa casa. A segunda rainha foi minha mãe, Isabel Casimira, e a terceira sou eu, Rainha Belinha. A origem dessa casa é para ajudar aos negros, para que as pessoas negras saibam a sua força, saibam o que elas têm, o direito que elas têm, o que elas podem fazer, e saibam que tudo é para todo mundo e para elas também. Essa casa de fé, de luz e de força é uma casa poderosa. E todos que aqui chegam, só chegam se tiver licença para chegar. Pessoas que têm a harmonia dessa casa, essa casa santa. Obrigada, Belinha, pela participação aqui no BG e por compartilhar a sua história com a gente. Leda, a música, a dança e a arte são partes fundamentais da matriz africana aqui no nosso estado, né? Qual que é a importância disso e como que a gente pode ajudar a preservar toda essa riqueza, não só em Minas, mas aqui no Brasil? Patrícia, em primeiro lugar, minha saudação à Isabel Cacimira, rainha conga, do 13 de maio. Olha, as artes que derivam dos saberes africanos, elas não separam a música, a dança, dos aromas. Então, é um outro tipo de se pensar as artes, né? Na verdade, tudo que advém de África traz esse sentido de complementariedade entre os seres todos que compõem o cosmos, a vida e dentre todas as artes, né? Você tem aí uma... Tudo que se faz no âmbito das culturas negras se faz com música, se faz com dança, se faz com oração, se faz com devoção, porque tudo é sagrado e tudo está ligado ao sagrado. O ser humano e todos os seres e todas as manifestações dos seres é considerado sagrado. Daí a importância, né, Débora, de iniciativas como essa do IEFA e da Secult. Para a gente encerrar, em que pé que está esse registro desses saberes, né, e desses bens culturais de matriz africana aqui no nosso estado? E quais são os próximos passos? Bom, o programa Afro-Muneridades, que é um programa de valorização da cultura afro em Minas, ele se iniciou esse ano. A gente já fez uma série de eventos vinculados ao tema, para realização de debates. A ideia é que ele seja, de fato, participativo e que as comunidades negras e vinculadas às afro-muneridades sejam protagonistas, né, que não seja uma definição do próprio estado, mas que eles e elas, né, mestres e mestres, possam falar o que é a cultura afro em Minas Gerais. Então, em que pé que está? No momento, a gente tem um grupo de trabalho constituído, inclusive a Rainha Belinha faz parte e outras lideranças, e esse grupo tem se reunido regularmente e discutido alguns processos. Então, atualmente, a gente tem, em processo de licitação, de contratação, da equipe que vai fazer o estudo para registro dos congados e reinados de Minas Gerais como patrimônio. Estamos iniciando um processo de pesquisa do registro das comunidades quilombolas em contexto urbano e a ideia é que esse processo se cumpra até também o final do ano. E abrimos ainda esse mês de maio a divulgação do formulário que traz a identificação dos povos e comunidades de matriz afro-religiosa, que são esses espaços sagrados, as casas e o terreiro, em que as comunidades vão aderir e registrar ali seus grupos para que a gente possa ter um mapeamento dessas casas em Minas Gerais. E a gente tem, em andamento, outros processos que se vinculam, mas que não estão dentro do programa diretamente, e é, por exemplo, o registro do sistema agrícola tradicional dos apanhadores de flores sempre vivas, que é composto também por comunidades quilombolas que vivem na Serra do Espinhaço. Então, a nossa perspectiva é de reconhecimentos, pelo menos de quatro ou cinco processos de registro até o final do ano de 2022. Que assim seja, e voltem aqui no programa para darem boas notícias para a gente, à medida que vocês forem fazendo esse reconhecimento. Parabéns pela iniciativa e obrigada pela presença. E brigadíssima também, Leda, pela honra de estar aqui com a gente hoje. Um prazer recebê-la, viu? Obrigada, é um prazer estar com você, estar com Débora, Belinha. Gratidão a você de casa, também pela companhia. Um grande beijo e até amanhã com mais um Brasil das Gerais, inédito para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho